Olá Alex Montenegro, olá ouvintes da Rádio e TV Web Guarani. Esse é um questionamento também muito, muito importante em todas as eleições, a compra de votos. Muita gente pensa que somente os candidatos é que podem vir a ser penalizados no caso de compra de voto, que perdem o prefeito, perde o seu mandato, o vereador perde o mandato, o deputado perde o mandato, se ficar comprovado a compra de voto. Mas além do candidato, o eleitor que tenta vender seu voto, que perde dinheiro em troca de voto, que perde algum benefício em troca do seu voto, também pode vir a ser penalizado, inclusive criminalmente, com uma pena de reclusão de até quatro anos de prisão. Portanto, não só o candidato, como também o eleitor pode ser penalizado no caso de compra e venda de votos. Muito cuidado. Um abraço. Estamos às ordens.